Olá, família! Tudo bem com vocês, crianças? Como foi o final de semana de vocês? O meu foi maravilhoso! Espero que de vocês foi muito divertido! Foi sim, né? Que legal! Hoje vamos trabalhar com o seu desenvolvimento, a capacidade motora fina e ampliar o seu vocabulário. Olha aqui a nossa atividade, da nossa apostila, da página 15. Que legal! O que vocês estão vendo aqui nessa página? Uma casa, isso mesmo! Mas nessa casa está faltando alguma coisa. Nós daqui a pouquinho vamos descobrir o que será que está faltando. Aqui? Quem é esse aqui, gente? O Pedro? Sim, o Pedro. O Pedro está com a Iume, que é amiga do Pedro. E ela tem um quadro na mão dela. O que será que tem nesse quadro? É um desenho e é uma casa. Tem janelas, janelas grandes, janelinha pequena e uma porta. Aqui do lado tem uma horta. Que delícia! Tem uma horta. Vamos descobrir o que está pedindo? Vou ler aqui para vocês. A casinha tem telhado, porta, janela e janelinha. Horta, couve e cebolinha. Que delícia! Agora, lá da nossa apostila, da página do anexo 1, tem a nossa janelinha. A prof já destacou, tá? Com a ajuda da mamãe, do papai, vocês vão estar destacando. O que nós vamos fazer agora? Opa, caiu! Nós vamos colar aqui. Descobrimos o que era, prof. As janelas. A prof vai usar cola. Passar uma gotinha em cada cantinho e vou colar. Opa, prof. Vamos lá, na outra também. Pronto! Terminei a minha atividade. E a de vocês? Como que ficou? Essa foi a nossa atividade de hoje. Espero vocês na próxima aula. Tchau!